Oi, sociedade! Esse é o meu vídeo favorito da vida, que são as tendências de inverno. Outono e inverno, vai. Eu achei que eu não chegaria aqui a tempo, mas como eu disse no último vídeo, eu fiquei sumida, mas reapareci. Inclusive, meu Instagram era só assim, Lê, você não vai trazer as tendências de inverno? Eu falei, calma, que eu tardo, mas jamais falharei. Vamos começar pelas cores. Tendência inverno 2024. Tudo que eu disser aqui, você pode adaptar no seu armário, pode pensar nessas compras inteligentes, tá bom? Abre a sua cabeça, porque tem um monte de coisa legal e tem pouca coisa bizarra, tá? Isso é muito bom. Pra gente que é 30 a mais, eu não tenho muita paciência pra essas coisas que o povo inventa. Enfim, começamos pelo marrom, por toda parte. Tudo que eu falo de cor, você pode pensar na paleta inteira, sabe? Das tonalizações, das tonalidades, sei lá como é que fala. Então, marrom, altíssimo, cinza, super em alta. E eu não esperava que o cinza viria, eu te juro. O cinza não foi uma aposta pra mim, mas eu estou amando. Pode ser acessório, pode ser look. Eu vi um óculos cinza maravilhoso. Então, cinza. Azul marinho. Esse azul que eu coloquei aqui na tela pra você é o Classic Blue da Pantone, porque eu acho ele lindo, chique. Ele tem um fundo meio acinzentado. Por isso que ele chega nessa tonalidade. Mas ele é qualquer azul marinho, qualquer azul que você considere marinho, tá? Interessante dizer. Essa cor tá em alta? Tá em alta, mas é uma cor pra vida, porque é um neutro colorido. Uma cor universal que combina com tudo. Tudo que você quiser jogar com o azul marinho vai ficar bom. Qualquer coisa tem que ser secado, qualquer coisa, amiga. Essa cor, assim, é o ouro, tá? Então, falamos do marrom, do cinza, azul marinho. Olha que lindo esse look com o azul marinho. Esse sobretudo lindo, fundo preto, perfeito. Temos o Cherry Ready. Parece as minhas do TikTok. O vermelho, que é esse vermelho cereja. Dá até pra ver que tem uma cerejinha no garfo. Ele, assim, tá por toda parte. Inclusive, eu tentei criar um batom vermelho cereja. Misturei o meu batom vermelho com o outro mais escuro. Acho que ficou nota dó, né? Nota dó ou nota 10? Deixa aqui nos comentários. Olha esse look com o vermelho também, que coisa linda. Eu tô apaixonada nesse vermelho, confesso. Se você quiser chamar da cor como ela sempre foi chamada, é o vinho, tá? Basicamente um vinho. Ele é um vermelho fechado. Esses tons mais fechados é muito característico do inverno, tá? Sempre vai ter mais essa pegada. Mas, assim, não significa que os apastelados também não possam vir. Inclusive, tem bastante tom pastel aparecendo. Porém, os destaques da estação são esses quatro. Quatro. Marrom, cinza, azul marinho e o Cherry Red. Acho que é assim que fala. Então, essas são as cores pra 2024 que você vai ver muito e que você pode apostar. Se tiver no seu armário, resgata, traz pro seu dia a dia. Se não tiver e você não quiser investir tanto, foca em acessório, bolsa, sapato. Uma peça, talvez, sabe que você vai usar muito e dá pra compor com vários looks. Pra você não precisar investir tanto. Diferente do azul, tá? O azul marinho não vai passar nunca. Mas, talvez, esse vinho você não tenha costume de usar. Não vai comprar só por conta da tendência. Eu não sou dessa linha, mas eu acredito que você precisa ter consciência do que está usando e o que não está. De estampas, gente, assim, bem clássico. Eu falei aqui no ano passado. Falei aqui no ano retrasado. Nós temos listras, super em alta, clássico. Pra mim, listra nunca vai ser tendência. Assim como xadrez também não. Tá vendo que eu coloquei um look aqui com um mix de estampas? Não é pra qualquer um, tá? Um estilo um pouco mais pro criativo, pro dramático. Você não precisa reproduzir como está. Só se você quiser. Listras e xadrez sempre vão aparecer. Mas, a moda, ela vem sempre repaginada. Então, tá vendo que esse xadrez, ele tá diferente? Ele tá um xadrez mais fechado, uma vibe escocesa. É isso, tá? E listras são listras. Olha essa combinação de listras também. Só que agora com Animal Print. O ano passado, Animal Print estava nas passarelas. Estava entre as apostas. Mas não vingou, tá? Preciso dizer que... Claro, essa estampa de oncinha, que é o leopard, que as pessoas chamam. Ela é clássica também. Só que, assim, ano passado, ela não pegou no gosto da galera. Não pegou mesmo. No ano retrasado, veio até a zebra, que tinha um monte de fast fashion trazendo aquelas calças de zebra. Um surto, ninguém vê mais. Só que agora, amiga, 2024, inverno 2024, o que vos fala, oncinha já pegou, tá? Bastante gente usando. E aí, misturei a oncinha com as listras pra ficar duas tendências em uma só. De novo, é só uma inspiração. Você não precisa usar assim. O cabelo tá me incomodando. Tá, próximo de estampa. Ah, aqui, coloquei a oncinha como uma saia midzinha. Risca de giz. Também não enxergo isso como tendência, mas qualquer lugar que você for estudar tendência, hoje, você vai ver a risca de giz. Zero tendência, tá? Totalmente clássico, inclusive, eu amo. Olha que lindo esse look dessa moça. Tem tudo a ver com essa tendência pra 2024, de novo. Às vezes, você tem um terninho lá de 1940, da época que você fazia permanente no cabelo, tô brincando. Da época que você pintava sua sobrancelha de rena. E aí, a estampa dele é risca de giz. Você vai trazer pra hoje, vai usar? Sim ou não? O que você acha? Não. Não vai usar. Porque ele vem numa nova modelagem. Uma modelagem mais moderna. Com essa vibe de 2024, tá? Então, toma cuidado de quando você tira aquelas roupas lá do fundo do baú. Por mais que ela tenha a mesma estampa, não necessariamente ela estará em alta. E é por isso que tendência sempre é uma repetição de coisas clássicas, porém repaginadas, né? Nessas estampas, não seria diferente. Um outro tipo de estampa que eu adoro. Se você me segue no Instagram, você vai falar Nossa, Letícia, esse look é a sua cara. Que é o bicolor. Aqui eu tenho um look P&B. P&B, preto e branco. Mas poderia ser colorido também, não tem problema. Eu amo fazer essa combinação. E é esse bicolor assim, sabe? A blusa tem dois tons, a saia também. Às vezes, a saia é um complemento da blusa. Uma geometria louca. Eu adoro. Inclusive, nem tudo que eu vou falar aqui, eu vou investir para o inverno. Mas algumas coisas sim. Se você me segue no Instagram, você certamente já sabe qual é a minha intenção. E o que eu vestiria aqui? Se você é nova, seja muito bem-vinda. Eu sou Letícia Cato. Aqui a gente fala de moda, beleza, comportamento. Se inscreve no canal, que se esse vídeo foi legal, o próximo vai ser ainda melhor. E o anterior tá muito bom. Meu último vídeo nem sei o que eu postei no último vídeo. Já não me lembro mais. Você lembra? Tem tanto tempo que a gente gravou. Vou descobrir agora. Como ser magnética. Você que quer ser uma mulher atraente, não quer passar despercebida. Vou deixar o último vídeo antes desse aqui embaixo. E se você quer aprender muito mais, pra gente aprender juntas, espera terça-feira que vem. Que tem outro vídeo mais incrível ainda. Mas esse look que tá aparecendo na tela, esse bicolor, ele tem muita minha intenção de imagem. Inclusive, qual é a sua intenção de imagem? Deixa aqui nos comentários. Em breve, muito em breve, assim, daqui uns dias, eu vou dar uma aula só sobre intenção de imagem. Porque eu vejo que as minhas meninas têm dificuldade na hora de desenvolver a intenção. Confunde tudo. E sem intenção, você faz compras aleatórias, acaba gastando dinheiro, que não é pra gastar. Sai vestido de qualquer jeito. Morre de dificuldade na hora de sair, parece um evento, já entra em desespero, porque não sabe o que vestir. Se você é essa pessoa, eu vou deixar aqui embaixo um link, que é um grupo, tá? E ali naquele grupo, que eu vou divulgar sobre essa aula, que é exclusivo pra quem tá nesse grupo. Entra. Se você tá vendo esse vídeo daqui a 10 anos, que às vezes é assim, né? O YouTube, Letícia do Futuro já tá te dando essa informação. Às vezes o YouTube entrega uns vídeos antigos, nada com nada. Se você estiver vendo daqui a 10 anos, provavelmente esse grupo não existe mais. Mas se você estiver vendo agora, em 2024, aproveita, porque isso nunca aconteceu antes. Eu nunca dei aula sobre intenção. E eu vou dar. Combinado? Então tá, esse look bicolor maravilhoso. Olha esse também, que ele tá, já não toma estelha, tá vendo? Entraria na categoria da paleta dos marrons. Achei lindo. Aí o que temos de tendência também, sem ser de cores e estampas, né? Temos as modelagens. Quando a gente fala de alfaiataria, eu queria focar nas bermudas. Eu vou pedir, Cleitão, pra colocar aqui na tela agora uma imagem da princesa, alguma coisa que não é princesa, que renunciou tudo. Kate? Sei lá. Ela tá com uma bermuda. Sim, bermuda fortíssimo no inverno. Mas eu não quero falar só da bermuda, eu quero falar da alfaiataria em si. Alfaiataria é clássico também. Se você pegar todos os meus vídeos de tendência, de todos os anos. Vou falar alfaiataria. Então assim, de novo, não é nada novo sobre o sol. Mas agora a gente tá em tudo. É na bermuda. É no colete. Tudo, tudo, tudo. Olha esse look com bermuda e com um blazer no cinza. Adorei. Eu não gosto tanto de bermuda pra mim, não tenho nenhuma ainda. Mas eu não gosto da bermuda jeans. Essa alfaiataria, pode ser que sim, pode ser que não. Meu biotipo não reage bem à bermuda, assim. Eu fico pensando que o máximo, meu noivo vai me achar horrorosa. Vocês têm isso ou não? Tem coisa que eu penso, nossa, cara, se eu usar do lado do meu noivo, ele vai falar, amor, o que tá acontecendo? Então eu acho que bermuda não me valoriza tanto, tá? Olha esse colete. Mesma coisa, alfaiataria, um colete maxi. Olha esse daqui, esse blazer, parecido com o meu, só que no preto. Tá vendo? Então tudo que é alfaiataria, colete, bermuda, tá em alta. E tudo maxi. Olha esse daqui, igualzinho o meu, tá vendo? Com esse tênis adida samba, que eu acho que eu sou a única mulher no Brasil que não tem esse tênis. Se você também não tem esse tênis, comenta aqui pra me dar apoio. Eu não consegui ainda virar minha chave, assim. Ele não tem nada a ver com o meu estilo, mas as pessoas estão usando ele em qualquer estilo, tá? Então erradas não, mas eu sou a única do Brasil que não converti ainda nesse adidas. Então tá. Eu coloquei esse blazer hoje justamente pensando nisso, tá? Tá que o meu tá bem? Mas é pra causar esse impacto a mais, porque eu tô fazendo um vídeo fashion. Aí, amiga, nós temos as meias. Ano retrasado, deu o suto das meias. Você lembra que ficava aquele povo usando meia rosa choque, tenebroso, eu não gosto. E esse ano as meias coloridas voltam mais pra essa paleta escura, principalmente esse tom de vermelho que essa mulher está usando, com essa sainha de pregas, que já também já tem um tempo que é tendência. Não vejo brasileira usando isso se não for blogueira, confesso, ou se morar no sul. Eu sou do Espírito Santo. E aqui no Espírito Santo, não sei se você conhece, inclusive comenta de onde você é. Eu vou soltar meu cabelo, né, porque tô com meu cabelo amarrado, do nada. Aqui no Espírito Santo é muito quente. Então, assim, pra eu usar uma meia dessa, amiga, olha, só dívida de jogo. Porque o calor que você vai dar, você não tá entendendo. Mas tá, eu não curto muito minha calça, morro de gastura do tecido, inclusive. Agora, olha essa meia aqui, que também tá em alta. São meias rendadas, mais trabalhadas, tanto no preto quanto no branco. Com escarpão, com sandália, dando pra ver a meia, não tem problema, tá? Isso me lembra muito Blair Waldorf Gossip Girl. Eu gosto. Gosto dessa meia aqui. Ainda não converti, porque, de novo, eu tenho muita gastura de meia calça. E as meias, em modo geral, tá em alta agora, pegando, né, no mundo real. Mas isso aqui já tá desde o ano passado. O ano passado, em setembro, eu estava no Paris Fashion Week, junto com você. A não ser que você tenha chego agora. E eu tava usando meinha baixa. Aí, eu fiz um look essa semana, eu falei, vou fazer um look. Lá no Instagram, eu sempre trago looks. Eu uso look e posto, sabe? Look falado. E aí, eu coloquei a meia. Gente, foi assim. Ou ama, ou odeia. A meia, o sindicato anti-meia veio. E o cancelamento da meia veio também. Mas tudo isso faz parte de um estilo, inclusive. Tem uma febre agora, porque as pessoas não têm mais o que inventar. Que é como o Grandman, não sei o quê, em inglês. É uma coisa sempre em inglês, né? Core, não sei o que lá. Mas é o estilo da vovó. É como se você se inspirasse na sua avó pra criar os seus looks. Então, olha essa moça também que colocou a meia preta. Ela tá com um casaquinho com a golinha pra fora. Bem lookinho da vovó. Tirando a saia, assim, né? Eu amei, tá? Amei essa inspiração, vó. Minha avó não usava essas coisas, não, tá? Minha avó só usava vestido estampado de botão. Bem Brag Night, tadinha. Que Deus a tenha. Vamos falar das aplicações. Nas aplicações, entra lacinho, lacinho no cabelo, laço no look. Olha essa quantidade de laço nesse blazer risca de giz. Eu achei o máximo. Principalmente quando você precisa ter um look de impacto, né? Pra quem é influenciadora digital, que tem evento. Pra quem trabalha com publicidade. Eu achei bem criativo isso aqui. E dá pra fazer em casa, né? Aí nós temos os penduricalhos. Olha o tanto de troço pendurado. Gente, isso tá muito em alta. Tá no mundo noiva. Isso tá em alta, mas trazendo com pedraria, né? Então, lacinho, esses penduricalhos, pontos de luz, a própria pedraria. Quase um trava-língua. Olha essa blusa desse moço com pedraria. Eu comprei uma recentemente na Zara, inclusive, bem fofa. Olha essa, que lindo. Tanto a calça quanto a blusa. Pergunta de milhões. Como que lavam a roupa dessa, amiga? Não lava, né? Só passa um sabãozinho, assim, no sovaco. E não lava, porque se lavar, vai soltar tudo. Alfinetes. Gente, alfinete por toda... Olha esse blazer cheio de alfinetinho também. Achei muito criativo. Isso aqui eu vou reproduzir, tá? Eu vou comprar alfinete e eu vou reproduzir. Eu achei muito legal. De novo, um evento que você precisa ser destaque. Que você precisa chocar. Sabe quando você precisa ser chocante? Hoje eu tentei ser chocante. Com uma ombreira maior que a minha alma. Então é isso. Sabe? Às vezes dentro da sua rotina, você não tem porquê ser chocante. Mas outras pessoas sim. Ou às vezes você não identificou ainda que precisa ser chocante. Então publicitárias, influencers, aniversariantes. Eu sou noiva. Além de influencer e consultora de imagem e formação. E eu penso em trazer algum look, assim, chocante na minha despedida de solteiro, por exemplo. Sabe? Então assim, há momentos da vida que a gente pode deixar a criatividade aflorar. Olha só, esse mais discretinho, tá vendo? Então alfinete, espindoricalho. A sexta tendência são as ombreiras marcantes. Não tô falando disso aqui. Isso aqui também é, tá? Mas isso choca mais. Mas trazendo pro dia a dia, pra você usar. A gente tem, por exemplo, as regatinhas. Que poderia ser uma blusa normal. Porém, ela vem com essa alça mais grossa. Truque perfeito da elegância. Você trocar a alcinha fina por uma alça grossa. Já traz, assim, uma estrutura pro seu look sem fim. Mas essa ombreirinha estruturada. Olha, look de milhões. Essa peça você pode usar no seu armário cápsula, com certeza. Ela traz uma estrutura. Traz uma harmonização no corpo, que eu amo. Então ela pode ser assim. Ela poderia ser de gola alta, tá vendo? A gola alta com um ombrinho mais estruturado. Isso tá bem alta, eu adoro. Já tenho e vou comprar mais. Olha a Lelê Bournier. Com essa ombreira, você tá vendo? Não é tão nítido como a que eu tô usando. É um pouco mais sutil. Mas isso tá bem alta e eu gosto bastante. Inclusive, eu tô dando 70 tendências dentro de uma, né? Já deu muito mais que 6 aqui. E são 7 que eu vou te mostrar. E eu quero saber, de todas até agora, se tem alguma que você usaria. Porque, geralmente, quando a gente vê conteúdo de tendência, a gente acaba não se identificando tanto. Mas eu tento trazer fotos reais, assim. Inclusive, todas as minhas fotos eu tiro do Pinterest. Pode ser um ótimo site de pesquisa pra você. Gosto de trazer coisas mais reais pra você pensar, hum, interessante, né? Porque, às vezes, o nome tendência assusta. Mas não é pra assustar. É pra você se adaptar e trazer esse toque moderno. Nas suas produções, na sua intenção de imagem, que já já você vai descobrir na aula que eu vou te dar. Não esquece de entrar no grupo aqui embaixo. Agora nós temos o couro, nada novo sobre o sol. Ai, Letícia, tô achando que as tendências estão muito iguais, né? Eu tô amando. Porque, pelo menos, não tem aquela invenção de moda. Couro, nada novo sobre o sol. Só que agora, esses looks de couro, eles estão vindo todo em couro, inteiro. Parte de cima e parte de baixo. Claro, você também pode usar só uma parte, né? Não tem problema. Mas esse monocromático no couro é algo novo, sim. Antes, quando você saía assim, todo mundo falava... Tá fantasiado de mulher gata? Não tem? Agora não, agora tá na moda, né? Se a pessoa te zoar, você fala... Querido, vai assistir o vídeo da Letícia Secada pra você entender. Então, esse couro, ele pode trazer bem a vibe magnética, como a gente viu no último vídeo, de você ficar mais atraente. O couro é um tecido bem característico do estilo magnético, mas ele também traz um drama. E se caracteriza muito no estilo dramático. Depende do que você quer passar, tá? Aí tá, foram as sete tendências. Eu quero trazer mais algumas extras pra você. Pra você gostar mais ainda de mim. e pra eu te levar mais informação. Então, deixa um like nesse vídeo. É só isso que eu te peço. Além de comentar, compartilhar, se inscrever. Só um pouquinho de coisa, mas é o meu trabalho. Então, se você puder ajudar, eu sei que você vai. Porque a gente é parceira. Western Boots, Letícia! Ficou pra história da nossa vida ou continua em 2024? Minha resposta é... Continua em 2024. Quando eu falei das botas cowboy ou western ou sei lá o que, outro nome, eu falei assim, olha, eu acho que essas botas, elas têm grandes chances de se tornarem atemporais, né? Já é uma temporalidade pra quem tem o estilo counter. E eu acho que é isso, sim. Que é isso que veio pra ficar. Então, elas vêm repaginadas também, mas dá pra você usar do ano passado. Pode investir, que você vai gostar. Já era pra você ter investido e um ano já usando a bota. Desde que esteja dentro da sua intenção de imagem e DNA de estilo, tá? O que mais? Ai, transparências! Vamos para que número é esse de tendência? Nove já. Prometi sete no título, tô te dando nove. Vou te dar onze, pode ser? Comenta aqui pra eu saber. Nove, onze tá bom. Transparência como sobreposição. Não amo, tá? Não amo, mas o problema é todo meu. Você pode usar tranquilamente. Você vai ver bastante nas vitrinhas. A transparência já tentou colar o ano passado, não achei que colou. Mas esse ano pode ser que apareça. Eu tenho uma blusa que ela é toda transparente no braço. Não consegui usá-la o ano passado, no inverno, mas vou usar nesse. Mas por que eu não amo essa transparência como sobreposição? Porque você tem que estar com uma roupa de baixo bem bonita. No final das contas, não segura frio nenhum. Tem tudo pra passar do ponto, né? Do estilo magnético. Por exemplo, eu tenho muito busto. Se eu coloco uma lingerie embaixo, eu fico... Não gosto. Mas vai do seu gosto. Transparência é sim uma tendência em ver no 2024 bem forte. Queima... Olha isso aqui, polêmica. Sabe o que que é isso? Bota Biker. Essa bota tá canceladíssima. Porque ela é difícil, né? Ela é meio grosseira, assim. Mas eu preciso dizer que eu amei. Vou investir? Não sei. Se vocês quiserem. Na verdade, eu sei se eu vou ou não. Tô só fazendo drama pra você pedir conteúdo. Um conteúdo que eu posso trazer é... Quais peças de inverno em 2024 eu vou investir? Tá? Posso trazer? Deixa aqui nos comentários. Mas essa bota é isso. Ou você ama, ou você odeia. Ou você vai saber exatamente como trazer pro seu estilo. Ou você vai ficar mais confusa do que nunca, tá? Ela tem uma pegada dramática que muito me agrada. Eu acho que brincar os outros estilos com ela pode ficar bem legal. E por último, gente. É uma coisa, assim. Se você me perguntar. Lê, pra 2024, assim. Escolha uma peça ou uma característica de uma peça que pra você representa 2024. Vou colocar aqui na tela nesse instante, ó. Midi. Midi por toda parte. Essa saia midi. Tá dentro da paleta do inverno. Ela tem um plissado clássico. Eu amo plissado. Bem clássico. Nunca cai de moda. Tá lindo esse look, inclusive. Saia midi, gente. Vestido midi. Midi está por toda parte. Com a blusa por dentro, com a blusa por fora, com o tênis brega da Adidas, com o salto, com o escarpão, com o chinelo havaiano, com o que você quiser. Então, pra mim, 2024 se resume em midi. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz, tá? Pro meu armário cápsula de inverno, já dando esse spoiler, foi a saia midi. Eu tô apaixonada a mim. Eu comprei na Zara e ela é plissadinha, assim, também. Só não é de couro. É tecido fininho, assim. Não sei qual tecido, não. Tá? Mas é importante você saber que não importa quantas tendências apareçam, seja do inverno, do verão, da primavera, da sua cabeça, o que importa é a sua intenção de imagem. Quem não sabe o que comunicar, acaba não comunicando absolutamente nada. Tenta ser tudo e não entrega nada. Promete tudo e não entrega nada. Deixa eu te ajudar que a gente vai ter uma aula super legal. Não esquece de entrar no link e me contar se você gostou desse vídeo de tendências 2024. O que você vai usar, hein? Me conta também. Um beijo. Tchau. Tchau.